Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Vanessa Brollo e te faço companhia a partir de agora. Um alerta para quem recebeu o diagnóstico de câncer. Os especialistas defendem a importância dos pacientes cuidarem da saúde mental. Cuidados psicológicos adequados podem potencializar a eficiência do tratamento. Letícia recebeu o diagnóstico de câncer no sangue em 2014. Hoje está curada e sabe como o emocional é afetado no combate à doença. Eu lembro que eu caminhava por aquele corredor com o resultado na mão, chorando, e a minha vida passava ali na minha mente. Era algo, sabe, assim, filme mesmo. Realmente a minha vida passou na minha mente no momento em que eu vi que eu tinha um linfoma. A orientação dos especialistas é que o paciente tem acesso ao serviço de psico-oncologia e participe de avaliações seriadas, principalmente se tem pensamentos de morte como solução para os problemas. Esse processo de fazer terapia durante o adoecimento, ele também foi muito rico. Assim, as questões dos sintomas foram amenizadas, né? A gente conseguiu baixar a ansiedade, a gente conseguiu olhar, eu consegui aprender a ter um olhar diferente para tudo aquilo e me ajudou a ressignificar todo o problema, me ajudou a ter uma nova visão do adoecimento. Um paciente que ele está indo bem, que ele acha que a vida vale a pena, que ele sente prazer em estar vivendo a sua vida apesar de fazer o tratamento, a gente vê ele mais resistente, a gente percebe que ele vem pro tratamento e tem menos reações ao tratamento. É como se o organismo dele fica com menor de estresse e por ter um nível menor de estresse, parece que vai andando melhor. Ele consegue lidar mais efetivamente com o tratamento. Consegui, então, entender que o câncer, ele não era o fim pra mim, não acabou ali. Então, foi justamente isso, eu ressignifiquei. Ao invés de sentir raiva, de sentir ranço, né? De ter passado por tudo aquilo, eu olhei pro outro lado. Eu passei por tudo isso, foi muito difícil, mas eu quero continuar ajudando as pessoas aqui dentro e eu poderia fazer isso enquanto psicóloga. Uma startup brasileira está desenvolvendo pele idêntica à humana, uma inovação que pode ajudar na recuperação de queimaduras e diminuir os testes de produtos em animais. A expectativa é que no futuro seja possível até criar órgãos para transplante. Imprimir pele idêntica à humana através da bioimpressão 3D. O que parece ser ficção científica está mais próximo da realidade. Essa startup brasileira já produz tecido artificial para substituir testes de cosméticos em animais. Mas estuda formas de usar a tecnologia para a construção de curativos capazes de regenerar a pele após traumas, como queimaduras. Todo o processo feito em laboratório. Ele é um equipamento de impressão 3D, mas que te possibilita imprimir materiais vivos. Ou seja, você vai carregar nos cabeçotes dela e nas seringas hidrogéis, que são biocompatíveis, ou seja, o nosso corpo aceita, o nosso corpo assimila, junto com células vivas. E aí reconstruir essas estruturas, que pode ser uma pele, pode ser um rosto, pode ser uma cartilagem e tudo mais. Esses produtos de terapias avançadas, como por exemplo, substitutos cutâneos para queimaduras graves, ou pé diabéticos, ou outros tipos de tecidos, elas ainda estão iniciando. Você ainda tem pesquisas em fases pré-clínicas e clínicas, mas esses produtos ainda são relativamente raros no mercado. A tecnologia pode ir mais além. Hoje é possível produzir pequenos tecidos do corpo humano, mas no futuro, os pesquisadores indicam que vai ser possível desenvolver órgãos mais complexos para serem transplantados em pacientes. A tecnologia tem financiamento da FAPESP. Os desafios ainda são muitos, mas a expectativa é promissora. A gente já consegue imprimir um pequeno pedaço de tecido de cartilagem, de osso, de pele, que mimetizam e chegam muito próximo do que são os tecidos nativos, os tecidos naturais do nosso corpo. Falar em transplante de órgão com a complexidade do coração, de um fígado, a gente está falando de 10, 20 anos para frente. Mais um golpe envolvendo o nome do INSS começou a ser aplicado em Fortaleza. Os fraudadores pedem que o beneficiário faça prova de vida pelo WhatsApp. O objetivo é roubar os dados para cometer crimes. O atendimento do INSS segue tímido desde a pandemia. Para conseguir qualquer serviço é necessário agendamento, o que restringe a quantidade de pessoas que têm acesso ao Instituto. É nesse ambiente que golpistas encontram um terreno fértil. Sorte que nem todo mundo cai no golpe. O seu Nilton tem deficiência visual, mas só confia em pessoas conhecidas na hora de resolver qualquer problema. Não quero não porque eu não posso dar porque eu não enxergo e não sei bolico, que nem ele aqui sabe bolico na internet. O seu Menezes, acompanhante dele, afirma que toma bastante cuidado com os golpes. Qualquer mensagem que vier no WhatsApp me oferecendo alguma coisa que eu vejo que é vantagem, eu desconfio porque ninguém dá nada de graça a ninguém. Então eu nem abro o link, nem respondo o WhatsApp. Eu tomo todo o cuidado possível. Os golpes que envolvem instituições como o INSS são cada vez mais frequentes. Praticamente surge uma nova fraude a cada dia. Nessa nova modalidade, as pessoas estão oferecendo a prova de vida através do WhatsApp. Desconfie. Tudo o que eles querem é se aproveitar, principalmente de pessoas idosas, e também conseguir os dados pessoais para daí dar prosseguimento com a fraude. O INSS dá algumas dicas para se proteger. Manter o cadastro atualizado no INSS é uma delas. Somente fazer consultas no meu INSS ou no telefone 135 e não em outros canais. Nunca repassar dados para ninguém, principalmente quando é a pessoa que pede os seus dados. Sempre que agendar algum serviço, confira no site do INSS se o agendamento realmente foi feito. E nunca responda a telefones ou SMS se você for procurado por algum serviço estranho. Estas dicas podem evitar os golpes. O gerente da divisão de benefícios explica que algumas ferramentas foram criadas para que o monitoramento seja constante. Mas a atenção do usuário é essencial. O INSS não faz qualquer tipo de comunicação via WhatsApp. Se você, segurado, recebeu alguma mensagem do WhatsApp informando o ser do INSS, te se confie. O INSS não utiliza o WhatsApp como meio de comunicação. Já é possível ir até uma agência e como é? Exato. O segurado deve acessar www.inss.com.br, agendar o seu atendimento ou através do telefone 135. A Confederação Nacional de Comércio estima que a Páscoa de 2022 vai ter números melhores para o varejo. A expectativa é que as vendas ultrapassem os 2 bilhões de reais. A Páscoa é um período de muito trabalho para Thaís. Ela faz ovos de chocolate com recheio para comer de colher. Este ano, ela teve que diminuir a margem de lucro e subir os preços por causa do aumento nos custos das matérias-primas. Chocolate aumentou, açúcar aumentou muito, trigo aumentou muito, leite condensado, creme de leite aumentou demais. Tudo, todos os insumos aumentaram muito. Os preços da cesta típica da época de Páscoa devem subir 7%. É a maior alta em seis anos. A estimativa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que os brasileiros devem gastar 2,16 bilhões de reais no varejo. Segundo este economista, as vendas devem ser melhores do que no ano passado, mas ainda sem chegar no patamar de antes da pandemia. A queda do dólar segurou um pouco o preço dos produtos importados, mas o cenário internacional de incertezas tem influenciado a inflação. Tudo hoje, nesse momento, na economia brasileira e no comércio não é diferente, está sendo afetado por essa inflação das commodities. Petróleo, energia, de um modo geral, isso acaba batendo nos preços e o consumidor, infelizmente, acaba sentindo isso no bolso. E o varejista tem que lutar para repassar só parte desse aumento para o consumidor final. E por falar em Páscoa, quem vende chocolate está usando a criatividade para garantir as vendas. E além dos ovos tradicionais, agora tem até ovo empada. Os ovos de chocolate já são tradição na Páscoa, tanto que é quase impossível pensar na época sem associar a essas delícias. Na loja da Adriana, por exemplo, os ovos deixam de ser tão tradicionais, ganham outros significados e sabores. Aqui, tem mesclado, ressignificar com caramelo e castanha, tumiquei, dinossauro e até um ovo que serve de embalagem para presente. Ter um vasto cardápio faz toda a diferença nessa época, que é considerada a melhor para alavancar as vendas na confeitaria. As outras datas, elas têm um apelo mais, digamos assim, você tem outras opções para presentear, né? A Páscoa, ela é muito, muito voltada ao chocolate. Então, para os confeiteiros, é o Natal do ano, é a Páscoa. Mas quem disse que a Páscoa se resume só aos doces? As empreendedoras, Liciane e Ana Keila, pensam o contrário. Na Páscoa de 2021, elas decidiram virar sócias e investir o ovo de empada. A delícia salgada vendeu tanto, que as duas resolveram abrir uma loja física. Ovo de colher, ovo doce, já é uma coisa muito tradicional na Páscoa. E tem muita gente que não gosta de doce, né? Então, a gente trouxe a ideia do ovo salgado. E foi muito bem aceito, né? A gente vai estar completando o ano agora, graças a Deus. Os nossos clientes nos apoiaram demais, gostaram da ideia quando a gente lançou, justamente por isso, por ser uma coisa diferente. Além dos ovos de empada, as duas inseriram uma marca nos salgados tradicionais, que são todos personalizados para a época. E tem ainda uma empada doce de chocolate. Para a Páscoa deste ano, a Liciane e a Ana Keila decidiram inovar no cardápio de Páscoa. Isso porque nessa época não basta só ganhar um dinheiro extra, é preciso também cativar o paladar dos clientes. Não usamos produtos artificiais, porque não é legal, né? Tem clientes que não gostam, tem clientes que são alérgicos. Então, a gente prefere usar produtos naturais para poder fazer e, na verdade, fica bem mais gostoso. O boletim de notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!